Aí acabou minha a**, mano, eu não tinha onde ficar, mano, não tinha onde ficar, isso é real mesmo. O que que eu fiz? Eu fui, ajoelhei no chão, agradeci, por tudo que tava acontecendo na minha vida. E aí, Pettini? E aí, Pettini? Então, eu acho, tipo assim, se você não sofrer pra fazer os bagulho, mano, eu acho que tudo na vida é sofrido, tá ligado? E eu perdi tudo que eu tinha, mano, eu não tenho mais contato com família, tipo assim, muito bem. Porque fecharam as portas pra mim quando eu precisei. Nada contra meu pai, minha mãe, nem nada, eu gosto demais da minha família, mas o movimento é muito foda. E... e tipo assim, mano... O Enas é bravo. Não sei mesmo, porque eu não tinha nada, não tinha nada, mano. Tem que botar Nzão em uma org. Não, 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 não. A maior ilusão, eu acho, de alguma pessoa é achando que org... Faz a chave virar. Até pode subir de view pra um cara do zero, assim, do zero. Hoje, o Nzão, onde ele tá, é melhor ele sozinho e vestir todas as camisas. Sabe? Eu acho que é mais isso. BDJ, BDJ, eu vou, eu vou, eu vou, eu tenho que manter um, eu tenho que fazer um time de vendas, mano, pra vender nós a milhão. Esse ano vai, vai tá certo. Eu acho que semana que vem chegou o orçamento disso. Mano, é um investimento do caralho, chat, pra ter um time. Ó o Caio aí, ó. Fala aí, Caio. É um investimento de quase cem mil mês, pra ter um time de vendas. E aí a pessoa tem que vender, tem que lucrar, pra bater metas, pra ainda, pra ainda pagar esse... Tem que fazer, assim, você ganha dinheiro, de porcentagem, de pagar a tropa toda que tá vendendo. Ixi, é tanta coisa, gente. Vocês não tem noção de como é que é. Mas eu não confio em nenhuma agência. Tô começando a aprender a gostar de agência, chat. Começando. Porque eu tive experiências ruins no passado, sabe? Não minto pra vocês, não. Eu acho que foi dois, três empresários que eu já tive. Meio que passou a perna em mim. Eu tinha meio que... Meio que trauma. E hoje eu e o Caio aí, a gente, o que a gente tá fazendo, Né? Senik tá lá, milhão, na Hype Buds. Mas eu e o Caio, a gente tá montando a nossa equipe, Mostra a galera, tudo nosso, assim. Tá sendo uma parada foda. Foda mesmo. Que dá mais confiança, tá ligado? Cadê? A internet curtou.